Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal, o que é super legal? Hoje o nosso jogo é Encontra o Emoji Vamos ver se você acerta onde está o emoji diferente? Você terá 20 segundos para encontrar Vamos começar o jogo? Boa sorte! 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 E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para continuar a receber novos vídeos. E não esqueça de inscrever-se no canal. 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 E não esqueça de inscrever-se no canal.